Olá pessoal, vamos retomar os nossos estudos sobre números inteiros. Nesta ocasião, vamos considerar potenciação de números inteiros. É bem possível que você já tenha estudado a potenciação de números naturais em anos anteriores. Ou seja, a elevado a n, a é a base, n é o expoente, indica que eu devo pegar a base e multiplicar por ela mesma. Quantas vezes? N vezes. Sendo a um número natural e n maior que 1. Bem, nesta ocasião, nós vamos estudar a potenciação de números inteiros. Inicialmente, considere as seguintes situações. Quando eu tenho mais 1 elevado ao quadrado, o que isso significa? Significa mais 1 vezes mais 1. E é igual a mais 1. Menos 1 elevado ao quadrado, o que significa? Significa menos 1 vezes menos 1. Então, aqui eu tenho um número par de sinais negativos. Isso dá mais 1 vezes 1, dá 1. Então, aqui também será igual a mais 1. Se fizermos mais 1 elevado ao quadrado, veremos que também aqui será igual a mais 1. Menos 1 elevado a 4, conforme vimos, isso aqui representa menos 1 vezes menos 1, 4 vezes. Então, eu vou ter um número negativo, multiplicando por ele mesmo, um número par de vezes. Quando isso acontece, o resultado é positivo. Mais 1 elevado a 6, também será igual a mais 1. E menos 1 elevado a 6, teremos novamente um número par, no caso 6, números negativos, multiplicando isso quando acontece, quando a quantidade de sinais negativos é par, o resultado positivo aqui também será mais 1. Quando eu tenho mais 1 elevado ao cubo, então, é como se eu tivesse, então, aproveitando aqui, mais 1 vezes mais 1 vezes mais 1, 3 vezes. Isso também vai ser igual a mais 1. Se eu tiver menos 1 elevado ao cubo, nesse caso, eu tenho aqui menos 1, vezes menos 1, então, eu vou ter um número ímpar de números negativos, de sinais negativos. Quando isso acontece, o resultado é negativo. Isso será igual a menos 1. Mais 1 elevado a 5, será mais 1. Menos 1 elevado a 5, será menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, 5 vezes. O resultado aqui será, então, menos 1. Porque eu vou ter um número ímpar de sinais negativos. mais 1 elevado a 7, será mais 1. Menos 1 elevado a 7, eu vou ter 7 números, números, menos 1, multiplicando, número ímpar de sinais negativos. Isso vai dar um número negativo, menos 1. Ok? Então, analisando aqui o item 2, aí na página 66, o que você pode notar nos casos em que o expoente é um número par? Sempre que o expoente é um número par. Sempre que o expoente é um número par, a potência é sempre um número inteiro positivo. Veja aqui. Menos 1 elevado ao quadrado, mais um número positivo. Mais 1 elevado ao quadrado, mais um positivo. Expoente par aqui, 4, mais 1 elevado a 4ª potência, positivo. Menos 1 elevado a 4ª potência, mais 1, também positivo. Mais 1 elevado a 6ª potência, expoente par, resultado positivo. Menos 1 elevado a 6ª potência, também resultado positivo. Então, sempre que o expoente for par, não encontra se a base é positiva ou negativa. O resultado vai ser positivo, conforme nós vemos aqui. E o que acontece se o expoente for um número ímpar? Se o expoente for um número ímpar, então o sinal do resultado vai depender do sinal da base. Base positiva, sinal positivo. Sinal positivo. Base negativa, sinal negativo. Por exemplo, aqui, eu tenho o expoente ímpar, a base é positiva, resultado positivo. Aqui, expoente ímpar, 3, a base negativa, resultado negativo. Aqui, expoente ímpar, 5, base negativa, resultado negativo. Aqui, expoente ímpar, 7, base positiva, resultado positivo. Então, o sinal do resultado vai depender do sinal da base, se a base não for nula. voltamos então para o livro. Quando nós tratamos da potenciação de números inteiros, com expoente natural, sendo a base um número inteiro positivo ou negativo, nós temos então dois casos a considerar. Primeiro caso, se o expoente é um número par, por exemplo, mais 2 elevado a 4, e mais 2 vezes mais 2, 4 vezes, dá mais 16. A potencia é um número positivo. E menos 2 elevado a 4, é menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. Como eu tenho aqui, um número par de sinais negativos, vai dar um número positivo, mais 16 também. A potencia é um número positivo. Esse fato sempre se repete, sempre que o expoente é um número par. Então, podemos chegar a essa conclusão. Quando o expoente for um número par, a potencia sempre será um número inteiro positivo, mesmo que a base seja negativa. Mesmo que a base seja um número ímpar, por exemplo, negativo, mas se tiver um expoente par, o resultado será positivo. Muito bem. Vamos analisar agora o segundo caso. O expoente é um número ímpar. Por exemplo, mais 2 elevado ao cubo. Mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2, dá mais 8. Observe que a base é positiva, e o resultado tem o mesmo sinal da base. O resultado também foi positivo. Observe agora com menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O resultado é menos 8. Então, a potência tem o mesmo sinal da base. O resultado foi negativo, e a base era negativa. Portanto, quando o expoente é ímpar, se a base for positiva, resultado positivo. Se a base for negativo, resultado negativo. Base positiva, resultado positivo. Este fato sempre se repete. Portanto, quando o expoente for um número ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. É importante lembrarmos que todo número inteiro elevado a 1 é igual a ele mesmo, sem exceção. Assim, lembrando, menos 8 elevado a 1 elevado a 1 será igual a menos 8. mais 5 elevado a 1 será igual a ele mesmo, mais 5. Sem exceção, 0 elevado a 1 0. É importante lembrar também que todo o número inteiro diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Assim, mais 9 elevado a 0 é igual a 1. Menos 6 elevado a 0 é igual a mais 1. mesmo que o número seja negativo, elevado a 0 é igual a 1 positivo. Mais 4 elevado a 0 é igual a mais 1. Mas essa regra aqui tem uma exceção. 0 elevado a 0 não pode. qualquer número elevado a 0 é menos o próprio 0. 0 elevado a 0 nem é 0 nem é 1. Isso aqui não pode. Algumas propriedades da potenciação. veja, quando eu tenho produtos de potência de mesma base, por exemplo, mais 5 elevado a 3 vezes mais 5 elevado a 6, eu posso, então, conservar a base mais 5 e somo os expoentes. 3 mais 6 igual a 9. A base tem que ser a mesma e ele está multiplicando. então, conserva a base e soma-se os expoentes. Mesmo que a base seja negativa, por exemplo, menos 2 elevado a 4 vezes menos 2 elevado a 6 vezes menos 2 elevado a 5. Conserva a base e soma 4 mais 6 10 mais 5 15. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade consciente de potência de mesma base. Quando eu estou dividindo uma potência por outra e a base é a mesma, conserva-se a base e subtrai os expoentes. O primeiro menos o segundo. Nesse caso, 5 menos 2 3. Então, 6 elevado a 5 potência dividido por 6 elevado ao quadrado é igual a 6 elevado a 5 menos 2. Ou seja, 6 elevado a 3. Aqui também, 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado menos 10 elevado a 8 dividido por menos 10 elevado a 3. Conserva o menos 10 e subtrai os expoentes. O primeiro menos o segundo. 8 menos 3 5 fica menos 10 elevado a 5 A próxima propriedade a terceira potência de uma potência Quando eu tenho essa configuração aqui por exemplo 10 elevado a 2 tudo isso dentro aqui no colchete e elevado a 5 Então, eu posso fazer 10 elevado a 2 vezes 5 eu multiplico os expoentes 2 vezes 5 fica 10 elevado a 10 menos 8 elevado a 3 depois elevado a 2 conservo a base menos 8 e multiplico 3 vezes 2 igual a 6 Quarta propriedade Quarta propriedade potência de um produto de um quociente Então, se eu tenho por exemplo dentro de um colchete mais 6 vezes menos 5 e o colchete que está elevado a 2 eu posso então deixar mais 6 elevado a 2 vezes menos 5 elevado a 2 Então, eu posso transformar a potência de um produto em um produto de potências Também, se eu tiver dividindo por exemplo menos 10 dividido por 2 dentro de um colchete e esse colchete elevado a 3 eu posso fazer menos 10 elevado a 3 dividido por mais 2 elevado a 3 Então, eu posso transformar a potência de um quociente em um quociente de potências Lembrando que se daqui eu transformei nessa expressão tem a volta Eu posso pegar ela também e voltar e reescrevê-la dessa forma assim como também nesse outro caso com a divisão Uma potência de um quociente pode ser transformada em um quociente de potências e tem a volta Se eu tiver escrito dessa forma posso reescrever dessa forma aqui Elas são equivalentes tem o mesmo valor Uma observação importante aqui menos 2 elevado ao quadrado e nesse caso aqui menos 2 dentro de parêntese e menos 2 elevado ao quadrado sem o menos 2 está dentro de parêntese Essas expressões são diferentes Menos 2 dentro de parêntese ao quadrado é menos 2 Podemos pensar assim Quem é a base aqui? O expoente vai afetar quem? A base Quem é a base? O parêntese Então eu pego a base menos 2 vezes menos 2 que dá igual a mais 4 Nesse outro caso sem parêntese Quem é a base? O expoente afeta apenas a base que é apenas o número 2 Não afeta o sinal de menos Então nesse caso seria o que? Menos a potência 2 vezes 2 que dá menos 4 Então isso representa o oposto do quadrado do número 2 Se o quadrado do número 2 é 4 o oposto do quadrado do número 2 é menos 4 Sempre que o expoente é par vamos ter essa situação No entanto se o expoente é ímpar veja o que ocorre por exemplo menos 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 que dá menos 8 E menos 2 sem o parêntese elevado ao cubo Nesse caso o expoente afeta apenas o 2 Ficaria assim menos 2 vezes 2 vezes 2 ou seja menos 8 Embora essas expressões tenham significados diferentes no caso do expoente ímpar os resultados obtidos são iguais Nós temos agora na página 60 e 8 algumas atividades Acompanhe na página 60 e 8 Se o número x é inteiro negativo o número x ao quadrado será inteiro positivo ou negativo Então se eu tenho inteiro negativo ao quadrado todo o número elevado ao quadrado será positivo negativo mesmo que ele seja negativo Sabe-se que o número A é inteiro negativo O número expresso por A elevado a 3 será inteiro positivo ou negativo Então se ele é um número negativo elevado ao cubo a 3 seria isso menos A vezes menos A vezes menos A Então como eu tenho aqui 3 sinais negativos o resultado aqui será negativo o resultado será negativo negativo O próximo item pede para nós calcularmos aqui o valor de algumas potências mais 8 elevado ao quadrado expoente par positivo mais 64 menos 8 elevado ao quadrado expoente par também positivo mais 64 mais 8 elevado ao cubo isso vai dar então o mesmo sinal da base como a base positiva 8 vezes 8 64 vezes 8 512 512 prosseguindo menos 8 ao cubo expoente ímpar o mesmo sinal da base se a base é negativa aqui será então negativo menos 512 12 menos 1 elevado a 8 expoente par 8 então vai dar positivo mais 1 todo número elevado a 0 se a base é diferente de 0 é igual a mais 1 menos 100 elevado a 0 é igual a 1 menos 100 elevado a 1 todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo nesse caso menos 100 mais 1 elevado a 101 mais 1 expoente positivo expoente ímpar resultado positivo positivo e menos 1 elevado a 101 expoente melhor dizendo ímpar 101 o mesmo sinal da base positivo aqui mais 1 o resultado será mais 1 novamente expoente ímpar o mesmo sinal da base se a base é negativa nesse caso ficará menos 1 mais 1 elevado a 100 sempre que o expoente é par positivo positivo nesse caso mais 1 menos 1 elevado a 100 expoente pá resultado positivo menos 10 elevado a 6ª potência então como o expoente é par o resultado será positivo e colocamos o número 1 seguido de 6 euros isso representa então menos 10 elevado a 6 dá 1 milhão próximo item pede para aplicarmos as propriedades da potenciação então então aqui eu tenho no item A devemos reduzir a uma só potência usando as propriedades da potenciação nesse caso aqui eu tenho menos 8 elevado a 5 vezes menos 8 se não aparecer nenhum expoente eu devo considerar que aqui é 1 isso portanto será menos 8 elevado a como eu estou multiplicando eu devo somar os expoentes 5 mais 1 6 mais 4 10 menos 8 elevado a 10 nesse caso potência de potência então conserva a base mais 2 e multiplica-se os expoentes 6 vezes 2 igual a 12 nesse caso menos 10 elevado a 9 dividido eu tenho a divisão por menos 10 elevado a 6 conserva-se a base e subtrai os expoentes 9 menos 6 3 e no item D 9 vezes 9 elevado a 11 vezes 9 elevado a 8 conserva-se a base mais 9 e soma-se os expoentes lembrando que como aqui não aparece nada vale por 1 fica 1 mais 11 12 mais 8 20 9 elevado a 20 aqui menos 13 elevado a 20 dividido por menos 13 elevado a 14 conservamos a base e subtraímos os expoentes 20 menos 14 6 nesse caso potência de potência mais 8 nessa configuração conservamos a base mais 7 e multiplicamos os expoentes 4 vezes 3 12 nesse caso produto de potências conserva a base e soma-se os expoentes 5 aqui tem 1 mais 1 6 mais 8 14 nesse caso divisão de potência de mesma base conserva a base e subtraímos os expoentes 7 menos 6 1 nesse caso pode colocar 1 ou se deixar sem colocar 1 tem o mesmo significado é o mesmo valor damos sequência aqui nós temos na página 69 a raiz quadrada exata de números inteiros veja quando eu tiro a raiz quadrada por exemplo do número 25 25 o resultado eu sei que 5 porque quando eu pego 5 e elevo ao quadrado eu volto eu volto para o 25 então qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25 5 então 5 é a raiz quadrada de 25 mas observe um detalhe quais são os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16 mais 4 elevado ao quadrado dá mais 16 e menos 4 elevado ao quadrado também dá mais 16 então isso significaria dizer que a raiz quadrada de 16 são dois números pode ser mais 4 ou a raiz quadrada de 16 pode ser também menos 4 não a raiz quadrada de um número é outro número positivo não é um número negativo então a raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que elevado ao quadrado resulta num número inicial então nesse caso a raiz quadrada de mais 16 é mais 4 então a raiz quadrada de mais 16 é o número positivo mais 4 e indica-se assim observe que existe o oposto do número raiz de 16 é menos a raiz de 16 observe que existe que existe menos raiz quadrada de 16 o sinal de menos está fora da raiz isso aqui é menos 4 isso aqui é um número inteiro pertence aos inteiros é o oposto é o oposto da raiz quadrada de 16 mais a raiz quadrada de menos 16 de um número negativo o sinal de menos dentro da raiz isso aqui não pertence ao conjunto dos inteiros não é um número inteiro então nem sempre é possível determinarmos a raiz quadrada de um número inteiro por exemplo a raiz quadrada de 10 é um número positivo mas o resultado não vai ser um número inteiro a raiz quadrada de menos 36 36 a raiz quadrada de 36 é 6 mas de menos 36 de um número negativo não estão definidos no conjunto dos números inteiros assim vamos considerar aqui algumas atividades relacionadas com os números com a raiz quadrada exata de números inteiros agora na página 69 temos então aqui a primeira questão qual é o número inteiro se existir que representa a raiz quadrada de 25 então nesse caso 5 de 64 8 de menos 81 não pertence aos inteiros isso aqui não é um número inteiro que a raiz quadrada de 1 sim existe é 1 então a raiz quadrada de um número positivo é um número positivo no caso da raiz quadrada de 1 é o próprio número 1 assim como a raiz quadrada de 0 é o próprio 0 essas são as exceções mas sempre que tirarmos a raiz quadrada de um número inteiro positivo será outro número inteiro positivo que multiplicado por ele mesmo dá o primeiro número agora entre o item 2 entre os números raiz de 9 raiz de 25 de 37 raiz de 64 de 80 quais não são números inteiros então a raiz quadrada de 37 não será um número inteiro nem a raiz quadrada de 80 próximo item determine o valor de item 3 a raiz quadrada de 36 existe é inteiro é o número 6 menos a raiz quadrada de 64 o sinal de menos está fora da raiz aqui é menos 8 a raiz quadrada de 100 10 menos a raiz de 49 menos 7 de 400 20 menos a raiz quadrada de 900 menos 30 o sinal de menos está fora da raiz de modo semelhante menos a raiz quadrada de 2500 menos 50 e de 144 é igual a 12 o item 4 existe algum número inteiro que representa a raiz quadrada de menos 25 resposta não justifique 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 não existe em z no conjunto dos números inteiros raiz quadrada de número negativo espero que tenham gostado dessa aula que tenha sido esclarecedora e que vocês continuem estudando praticando as atividades que estão no livro didático de vocês para que obtenham domínio sobre o assunto desejamos que vocês tenham então bons estudos e até a próxima aula tchau